Mais uma do DJ 2B Eu parei, pensei e lembrei do passado Aquele menininho triste que andava a pé descalço Queria ser jogador ou fazer seu show no palco Portar um skit pesado, andar sempre perfumado Elas não mudavam a bola, menino, pé e chinelo Não portam uns panos da hora, não tem um camara amarelo Elas não imaginavam que o mundo ia revirar Com o papel e a caneta minha hora ia chegar Olha chegou eu busquei, olha o que eu conquistei Várias na vira do ano levando a vida de rei Olha chegou eu busquei, olha o que eu conquistei Várias na vira do ano levando a vida de rei Várias na vira do ano, várias na vira do ano Várias na vira do ano levando a vida de rei De pé de chinelo revira casica porque o pai tá enjoado Hugo Boss e a Cartier e um relógio abromado Pulseira dedeira e um boot de mil, joga os foguetão na pista Vamos partir, chave de quebra do jeito que as minavida Vamos partir, chave de quebra Vamos partir, já vi de quebra Vamos partir, já vi de quebra Do jeito que as mina pira Mais uma do DJ 2B Eu parei, pensei E lembrei do passado Aquele menininho triste Que andava a pé descalço Queria ser jogador Ou fazer seu show no palco Portar uns kit pesado Andar sempre perfumado Elas não me davam a bola Menino pé de chinelo Não porta uns panos da hora Não tem um camara amarelo Elas não imaginavam Que o mundo ia revirar Com o papel e a caneta Minha hora ia chegar Minha hora ia chegar Olha, chegou, eu busquei Olha o que eu conquistei Várias na veira do ano Levando a vida de rei Olha, chegou, eu busquei Olha o que eu conquistei Várias na veira do ano Levando a vida de rei Várias na veira do ano Várias na veira do ano Várias na veira do ano Levando a vida de rei De pé de chinelo Revira casica Porque o pai tá enjoado, fuga o boss e a cartinha e um relógio é um cromado Pulseira, dedeira e um boot de mil, joga os foguetão na pista Vamo partir chave de quebra, do jeito que as mina pira Vamo partir chave de quebra, vamo partir chave de quebra Vamo partir chave de quebra, do jeito que as mina pira É que o pai só porta ok, e alucina as bandida Vamo partir chave de quebra, do jeito que as mina pira Vamo partir chave de quebra, vamo partir chave de quebra Vamo partir chave de quebra, do jeito que as mina pira